E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas para ser mais preciso. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembro ainda que o vídeo é feito com o patrocínio do Ando Futebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Cruzeiro anunciou antes da partida contra o Havaí que Rogério Ceni será o nosso novo treinador, ele chega em Belo Horizonte nessa terça-feira de manhã, vai ser apresentado às duas e meia da tarde lá na Toca da Raposa e logo após essa coletiva de apresentação o treinador já vai comandar o seu primeiro treino à frente do clube. Algumas questões contratuais importantes para a gente abordar é que dizem que o salário do Rogério Ceni vai ser de R$ 450 mil por mês e o contrato dele é válido até dezembro de 2020. Apesar de R$ 450 mil ser um ótimo salário, queria nós ganharmos essa grana por mês, representa uma boa economia no Cruzeiro no que diz respeito a custo de comissão técnica porque a antiga comissão de Mano Menezes representava um gasto de mais de um milhão de reais por mês, isso considerando o treinador que dizem que ganhava na casa de R$ 800 mil e os seus dois auxiliares principais, o preparador físico Dudu e o Sidney Lobo que cada um ganhava R$ 150 mil por mês. O Rogério traz também dois auxiliares técnicos e um preparador físico, então o Cruzeiro tem de fato uma mudança substancial na equipe de trabalho dos últimos anos, já que vários desses profissionais que trabalharam no Cruzeiro com o Mano Menezes deixaram o clube. Falando em números, a passagem do Rogério Ceni no do Fortaleza foi representada por 93 jogos, com 51 vitórias, 18 empates e 24 derrotas, um total de 134 gols feitos e 81 gols sofridos. Ironicamente ele teve um aproveitamento de 61% dos pontos disputados e qualquer estatística que termine no número 61 eu acho importante da gente trazer para o canal. Existe um ruído na informação sobre multa recisória que tá sendo alimentada aí nessa segunda-feira, isso porque o presidente do Fortaleza, em entrevistas, falou que o Cruzeiro vai arcar com a multa recisória do Rogério Ceni, que é o correspondente aos salários que ele teria a receber do Fortaleza até o final do contrato em dezembro desse ano. Como o Rogério ganhava R$ 250 mil por mês lá no Fortaleza, então esse valor seria de aproximadamente um milhão de reais, né? Talvez um pouquinho mais por questão de dias trabalhados e o presidente do Cruzeiro saiu da toca hoje para falar que não tem nada disso, que o Cruzeiro não vai pagar multa recisória nenhuma. Por uma questão de lógica, eu entendo que é o Cruzeiro sim que tem a obrigação de pagar essa multa recisória ao Rogério, simplesmente porque não foi o Rogério que veio procurar o Cruzeiro, não foi o Rogério que pediu demissão do Fortaleza e foi lá bater na porta da toca da raposa para pedir uma oportunidade, foi o Cruzeiro que foi lá atrás do Rogério Ceni, dos seus representantes, foi atrás do Fortaleza e acertou com o treinador para trazê-lo. Então nada mais justo que se existe a necessidade de pagamento de multa, essa multa seja paga pelo próprio clube. Mas é aquele negócio, né? O combinado não sai caro, não deram muito detalhes sobre isso, mas acredito que no final das contas é o Cruzeiro sim que vai pagar o Fortaleza e entendo que deve pagar isso sem fazer nenhum alarde, sem muito drama, não tem por que criar um embrólio sobre uma situação tão simples assim, já que o clube identificou que o Rogério é o nome que o Cruzeiro quer para tirar a gente desse buraco. Uma coisa essencial para que o trabalho do Rogério funcione no Cruzeiro e parece que vai acontecer é a diretoria dar carta branca a ele para fazer as modificações no elenco. E eu não falo disso no sentido de contratação, não espero que o Cruzeiro traga nenhum novo jogador nas próximas semanas, mas na questão de usar ou não jogadores, na questão de afastar jogadores, de negociar e tudo mais, parece que o Rogério terá de fato essa carta branca e vai ser um cara que se algum jogador bater de frente, o Rogério vai ter sim esse respaldo para afastar esse atleta. E aí a gente pode lembrar de alguns casos recentes, como o Fred dando xilique na imprensa reclamando do estilo de jogo do Mano Menezes. Por mais que o Fred não tenha falado nenhuma mentira, de fato o estilo de jogo do Mano não favorece a centroavantes, é importante a gente ressaltar que essa postura de jogador ir na imprensa criticar modelo de jogo do técnico não é adequada num ambiente profissional. E aí vários jogadores que não estão rendendo bem e tem salários altos, Edilson, Egídio, Henrique, Ariel, enfim né, quase todos os nossos medalhões, é importante que esses caras entendam que vão ter que se coçar agora, porque talvez um dos grandes problemas do Mano Menezes é que ele confiava muito nesses jogadores e chegou num momento que o Mano não teve ali o pulso firme de fazer as mudanças necessárias, de barrar jogadores, de tirar do time, de pedir a diretoria para negociar e tudo mais. O Mano acabou dando muitos votos de confiança e os jogadores mostraram dentro de campo que não mereciam essa confiança toda com esse desempenho horroroso que a gente colecionou aí nos últimos meses. E é muito importante que todos esses atletas do Cruzeiro percam esse status de intocáveis e entendam que agora todo mundo tá em igualdade de condições, né, trocou o comandante, todo mundo vai ter que correr muito para ganhar sua vaga no time. Sobre o Thiago Neves, mais uma vez muitas boatos, rumores, fotos, vídeos e não sei o que de Thiago Neves em baladas por aí, estaria na noite, em boate, enfim, né, tendo um comportamento que não é considerado muito profissional. Eu não gosto de entrar muito nesse mérito porque é muito fácil você criar notícia falsa, é muito fácil você tirar uma foto de contexto, você pegar uma coisa antiga, publicar como se fosse do dia, enfim, tem muita mentira nesse meio, muita especulação e eu sempre gosto de me ater ao desempenho dos jogadores dentro de campo. Se o Thiago Neves tá traindo a mulher dele, se é problema dele com a mulher dele, eu não tenho o menor interesse nisso. Agora, uma coisa é fato, o desempenho do Thiago Neves dentro de campo está sendo muito abaixo. O 2017, que foi o primeiro ano dele no Cruzeiro, ele jogou muito bem, foi uma peça-chave do Cruzeiro pra conquistar aquele título da Copa do Brasil. O desempenho em 2018 já caiu muito, eu não sei se vocês lembram que houve um período ali, que o Cruzeiro teve uma instabilidade logo depois da Copa do Mundo, que o Thiago Neves foi mantido no time, praticamente toda a torcida tava pedindo a saída do Thiago e o Mano Menezes insistindo com ele, com essa narrativa de que o Thiago é um jogador decisivo. De fato, ele foi decisivo, na final da Copa do Brasil ele, inclusive, marca o gol da vitória por 1x0 sobre o Corinthians no Mineirão e a gente acabou se esquecendo muito de toda aquela fase ruim que ele teve. O 2018 do Thiago Neves no Cruzeiro não foi bom, ainda que ele tenha marcado o gol do título do Campeonato Mineiro e que ele tenha marcado o gol no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A gente tem que lembrar que a temporada tem mais de 70 jogos, né? Um jogador jogar bem 5 vezes no ano não significa que ele fez uma boa temporada. Mas nesse ano de 2019, o Thiago Neves teve mais uma vez vários problemas físicos, né? Muitos problemas na panturrilha especialmente e eu me lembro dele jogar bem apenas um jogo no ano, que foi aquela partida contra o Fluminense, que ele marca os dois gols, né? A gente vai pros pênaltis e o Cruzeiro consegue a classificação na Copa do Brasil. Eu, sinceramente, não me lembro do Thiago fazer outro bom jogo nessa temporada. Mesmo as partidas que ele eventualmente marcou gol, ele jogou mal. Por exemplo, o jogo contra o Ceará, a gente ganha por 1x0 com o gol do Thiago Neves e ele foi um dos piores em campo. Então eu entendo que as pessoas tenham certa irritação com essa postura, essa coisa de jogador ir pra boate. Isso não é uma coisa que me irrita especialmente. Eu acho que no dia de folga do cara, a partir do momento que ele tá suspenso e ele não ia jogar, isso não influi diretamente. É claro, né? Um jogador de 34 anos, enchendo a cara, não dormindo direito, isso vai sim ter um impacto maior na questão física dele do que um garoto fazendo isso. Mas eu ainda entendo que o problema do Thiago Neves é muito mais o baixo rendimento dele em campo, independente de cachaça e de coisas fora de campo. Apesar de eu, enquanto figura, não gostar dele, achar que ele fala muita besteira e joga muito pra galera no microfone e tá jogando pouco pro Cruzeiro dentro de campo. Nesse pacote de jogador medalhão e muito caro, a gente normalmente vai falar também do Fred, que é um jogador que eu até coloquei no título, né? Que ele tem uma nova esperança com a mudança de comando e espero que entendam o motivo. O Rogério Senna, enquanto treinador do Fortaleza, nesses um ano e meio, ele sempre utilizou um centroavante. No ano de 2018, o camisa 9 do Rogério era o Gustago, né? O Gustavo, que tá lá no Corinthians agora, jogou 2018 emprestado e em 45 jogos pelo Fortaleza ele marcou 30 gols. E convenhamos, o Gustavo é um jogador que tem bastante limitação técnica, né? Especialmente com a bola nos pés, mas no jogo aéreo, de cabeça, o cara é fenômeno. Ele é muito bom centroavante na bola aérea e assim foi a grande maioria dos gols dele lá pelo Leão. Nessa temporada, o Rogério começou o ano jogando com o Júnior Santos como centroavante, teve até um bom início, marcou 10 gols pelo Fortaleza, mas depois teve uma queda de rendimento, né? Era um jogador meio irregular, que às vezes passava 3, 4 jogos sem fazer gol, aí às vezes fazia 2 gols numa partida. Em março desse ano, chegou lá no Fortaleza o Ellington Paulista, a pedido do Rogério. Com o tempo, o Ellington se tornou titular. Tem só 5 gols pelo Fortaleza até o momento, não é um grande desempenho. E o Júnior Santos, inclusive, já foi embora lá do Fortaleza, foi pro futebol japonês. Mas o Rogério sempre baseou o seu jogo em ter um homem de área, um jogador de referência que, convenhamos, a gente tem hoje Fred, Sasai e Vinícius Popó como opção. E eu imagino que o Rogério vai dar oportunidade pelo Fred por ser um jogador do tamanho que é, ser um cara que, mesmo nessa fase ridícula, 15 jogos sem fazer gol, o Fred ainda é o nosso artilheiro no ano com 16 gols. Até porque ninguém tava fazendo gol no Cruzeiro, né? Então ninguém ia chegar nesse número mesmo. Mas imagino que o Fred vai ter oportunidade com o Rogério e aí, se ele quiser jogar mais bola e ficar um pouquinho mais calado, né? Parar de dar entrevista, talvez seja uma boa ideia pro Fred e ele possa conseguir fechar bem o ano pelo Cruzeiro, marcar alguns gols e nos ajudar. Ah, mas o Fred quer ir pro Fluminense. Esse ano, eu já expliquei várias vezes os motivos, ele já fez mais que seis jogos no Campeonato Brasileiro, então não tem como ele se transferir para o Fluminense em 2019. Se ele quer ir pro Fluminense ano que vem, pode ir, sabe? Eu acho que ninguém vai segurar ele aqui. Mas tudo se negocia, vai ter um momento adequado pra isso e já que o Fred está preso, de certa forma, ao Cruzeiro até dezembro desse ano, que o Cruzeiro consiga utilizá-lo de forma a nos ajudar. Até porque o salário dele vai ter que ser pago do mesmo jeito, ele jogando bem, jogando mal ou não jogando. Inclusive, eu gostaria de deixar esse questionamento pra vocês, tá? Vocês acreditam que o Fred pode ser um jogador útil para o Cruzeiro? Vocês acreditam na recuperação aí de um Tiago Neves também, independente dessas questões extra-campo? Vocês acham que Fred e Tiago Neves podem nos ajudar dentro de campo a sair dessa situação difícil ou vocês já desistiram dele? Deixem aí nos comentários que eu acho que dá pra gente abrir uma discussão legal sobre isso. Desde que anunciaram o Rogério Senna como novo treinador, tem brotado muitas matérias, né? Lembrando o passado do Rogério como jogador, especialmente a respeito do Fábio, que é o goleiro que tomou mais gols do Rogério, né? Enquanto os dois eram goleiros. O Rogério marcou seis gols no Fábio enquanto atleta. E no caso do Robinho, porque em clássicos Palmeiras e São Paulo, o Robinho marcou dois gols por cobertura no Rogério, e foram em jogos muito próximos, né? Então acabou ficando marcada essa questão do Robinho com o Rogério. Acho sinceramente que tanto no caso do Fábio quanto no caso do Robinho, isso aí é só uma coisinha mesmo, um folclorezinho, sabe? Pra vender jornal. Isso não tem relevância de fato. E acredito sim que o Rogério conte muito, tanto com o Fábio quanto pro Robinho, pra que o trabalho seja bem executado. Pra fechar com as questões aí do jogo contra o Havaí, dois jogadores do Cruzeiro que entraram no segundo tempo se destacaram de forma oposta no jogo, né? Primeiramente o Edilson, que se destacou da pior forma possível, por quê? Ficou 35 minutos em campo, se muito, e acabou sendo expulso. Ele que entrou na vaga do Orejuela, que sentiu uma lesão, e foi expulso primeiramente por fazer uma falta muito violenta, tomou o cartão amarelo, e depois aparentemente xingou o árbitro. Aí eu me pego pensando em quantas vezes a gente já discutiu sobre o Edilson e esses destemperos que ele tem enquanto jogador, sabe? Às vezes ele chega e dá um bico no cara sem bola. Isso aconteceu, por exemplo, na final do Campeonato Mineiro, foi até um lance de VAR que o juiz podia ter expulsado ele. Mas o que o Edilson joga não é bem futebol, sabe? Ele é um cara que sempre tá precisando provocar os jogadores, arrumar confusão, ele tem uns episódios bem covardes, tem até um soco que ele dá num grenal, naquele Rodrigo Dourado do Inter, se eu não me engano, que o Dourado tá discutindo com alguém, o Edilson chega e pau, dá uma muqueta no meio da cara dele. Enfim, é um atleta que parece que quando entra em campo, ele deixa o cérebro fora. E aí eu fico me questionando até que ponto dá pra confiar nesse tipo de atleta, eu particularmente não consigo mais confiar, mas até que ponto esse cara tá de fato comprometido com esse momento que o Cruzeiro precisa de todo mundo, muito focado em ajudar o clube. Porque nesse momento, o que a gente precisa, muito mais do que qualidade técnica, é brilho, é vergonha na cara, é os jogadores entrarem em campo sabendo que eles estão prestes a colocar o Cruzeiro na pior situação da história dentro de campo. Porque fora de campo, a diretoria já nos colocou. Mas, gente, o Cruzeiro nunca caiu. Se o Cruzeiro for rebaixado, esses caras nunca serão esquecidos. Até agora não tem notícia se o Orejuela teve alguma lesão grave ou se aquela saída dele no jogo de ontem foi apenas por uma pancada. Se o Orejuela não teve nenhuma lesão grave, e a gente tem ainda o Everton, né, o menino que fez algumas partidas já no profissional, eu acho que o Edilson é, de fato, um jogador desnecessário. E é um jogador muito caro, que não entrega nada de bom pro clube. E enquanto o Edilson não tem seis jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode tentar negociá-lo, seja por um empréstimo, seja por venda, seja dando ele pros outros. Mas, assim, qualquer coisa que venha a minimizar o prejuízo que o Cruzeiro tem com esse atleta, eu acho que é uma boa ideia. Até porque o Edilson tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. E exatamente o oposto, né, a má exibição do Edilson foi o David, que entrou bem no jogo, inclusive foi elogiado pelo Dedé na entrevista após a partida, né, o Dedé falou que o David chamou a responsabilidade, foi pra cima, fez aquilo que os próprios jogadores pedem dele. E o David é um caso interessante, porque ele fez um 2017 muito bom pelo Vitória, foi um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. E desde que chegou ao Cruzeiro, aí já um ano e meio de clube, né, um ano e oito meses, ele ainda não conseguiu vingar. O primeiro ano foi muito marcado por lesões, mas essa temporada também parecia que ele tava indo bem, ele começou o ano marcando gol, dando assistência, mas logo depois já sofreu novas lesões. Só que agora ele tá tendo problemas na questão técnica mesmo. Ele é um jogador que erra muito a tomada de decisão, a coisa do chuto ou toco, driblo ou não, vou pra cima ou não. E eu entendo que a partir do momento que o David conseguir resolver esse problema psicológico dele, de conseguir encarar o que ele tá fazendo, saber onde é que ele tá, o Cruzeiro é um time muito grande e ele precisa render bem, talvez seja um jogador que ainda pode ser útil, né, ele tem bons anos de contrato pela frente e a jogada de ontem mostrou exatamente as qualidades que a gente espera de um meio atacante de lado. Ele foi um jogador que puxou pra dentro, ganhou na força e deu uma enfiada de bola muito boa, né, eu acho que a primeira que ele fez foi uma jogada que ele mostrou de fato inteligência, porque até agora a única coisa que a gente tinha visto do David era lesão e correria, né, ele era um jogador de força física, mas na hora da tomada ali ele sempre tava fazendo cagada. Mas foi uma assistência muito boa, uma bola no meio da zaga, achou o Sassá, que é outro jogador numa situação muito parecida com o David, né, um jogador muito forte, mas que muitas vezes tá pensando pouco. E o Sassá também foi muito bem na finalização, marcando o nosso gol de empate, naquela circunstância extremamente adversa, fora de casa, acréscimos do segundo tempo, a gente com um homem a menos, então por tudo isso eu acho que o David é um jogador que acendeu, de certa forma, uma nova esperança de que ele possa fazer algo de bom nesse resto de período que ele tem com a camisa do Cruzeiro. E já deixa nos comentários também se você ainda acredita que o David pode fazer um bom papel pelo Cruzeiro ou não. E pra fechar, só uma informação do futebol feminino, né, que até o momento não tem a data das decisões aí definida, mas já tem o adversário, tá, o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo na final aí do Campeonato Brasileiro da Série A2, isso porque o São Paulo eliminou o Palmeiras, venceu o primeiro jogo, empatou o segundo, então Cruzeiro e São Paulo farão aí a grande decisão. E eu já gostaria de fechar o vídeo com um questionamento mesmo. Se porventura Cruzeiro e São Paulo, final do futebol feminino, fosse preliminar de Cruzeiro e Santos no domingo, jogo pelo Campeonato Brasileiro, você teria interesse em assistir? Você chegaria no Mineirão mais cedo pra acompanhar o jogo do time feminino do Cruzeiro? Responde aí nos comentários que eu gostaria de entender um pouco mais como tá o grau de envolvimento dos torcedores do Cruzeiro com essa questão do futebol feminino, porque eu vejo, em geral, sempre que trago notícias sobre isso, opiniões muito opostas. Ou é uma pessoa reclamando, achando que futebol feminino nem devia existir, ou são pessoas que estão apoiando de fato. Mas eu acho que seria legal ter mais opiniões e que a gente possa ampliar esse debate. Eu sei que preliminar é uma coisa muito fora de moda atualmente, dizem que estraga o gramado e tudo bem, mas eu acho importante só a gente abrir essa discussão mesmo, a respeito de interesse. se você gostaria de ir ou não gostaria de ir ver o jogo aí das Cabulosas. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e comente aí com suas opiniões sobre cada um dos diversos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Música